E aí rapaziada, firmeza, tamo junto na área mais uma vez, Capitão Caverla trazendo mais um vídeo muito top e muito bacana, é galera, chegou o grande dia, é a comunidade do GTA no mundo inteiro está enstarrecida, enlouquecida, descabelando, é, pra quem sabe o que eu estou dizendo aí, está de volta, It's Back, é, Merge Benes, Car to Car, solo galera, é um dos métodos mais fáceis que eu já vi até hoje acontecer aqui no GTA, galera, insanamente muito louco, cara, o fundador desse glitch é o Memories, tá, é o Memories, foi trazido aí pelo Brontango, ok galera, e então, estou trazendo aí pra vocês, já foi anunciado uns dois dias que este método já estava pronto, tá galera, então está aí, ontem eu anunciei também na nossa comunidade, pra vocês ficarem bem ligados, porque esse glitch chegaria a qualquer momento, ok? Então, galera, simples e fácil, galera, vocês precisam ter, obviamente, a Arena War, tá, a gente precisa ter aqui a Arena War, compre se possível todos os mecânicos para que não dê nada de errado, dá pra fazer com carro com estampa, dá pra fazer de tudo aqui, veículos que não são modificados aqui dentro, enfim, é muito top, vocês precisam ter aqui dentro, tá galera, carros que vocês querem que passem a tunagem, ou seja, carros modeds, se você não tiver um carro moded, pegue um Elege RH8, leva lá na Bênis ou aqui mesmo na Arena, transforme ele no personalizado que você vai obter várias rodas modeds, tá, e coloca a cor que você quiser, então, é, o esquema é esse, vou estar modiando dois veículos aqui pra vocês verem, a Slam Truck e este Fusquinha, o Fuquinha, mais amado aí do Brasil, vamos lá galera, primeira coisa, eu vou entrar nesse Elege personalizado, tá, o método vale tanto pro PS4, quanto pro Xbox One, tá galera, então vamos lá, olha só, entrei aqui primeiro com o meu Elege personalizado, e aqui vocês vão fazer qualquer mudança no veículo, tá galera, pode trocar roda, pode fazer o que vocês quiserem, ok? Eu vou mexer só na blindagem, tá, e vou vir aqui agora em pinturas, ok? Olha só, vou vir em pinturas, tá, na cor primária, vou vir aqui ó, em metais, tá, e vou deixar em cima de metais, não vamos fazer a modificação, ok? E aqui a gente vai apertar o botão PS, ou então o menu do Xbox, olha só, apertou, tá galera, voltou pra cá, ficou sem nada aqui galera, ó, então saia do veículo, ok? É simplesmente isso, mais nada, tá galera, entra no carro que você quer, mode A e acelera, tá galera, lá pra fora, ok? Ok? Então, chegou aqui fora, bam, tá aí galera, o primeiro carro já foi modeado com sucesso, cara, olha que insano, muito louco, saia do veículo, o veículo vai sumir, tá, e a gente volta pra dentro da Arena War, sem maiores problemas, pronto pra fazer outra modificação, tá galera? Pra fazer outro Merge, muito top e muito massa, galera, olha só que insano, cara, muito louco, é... que isso, cara, olha isso aqui, que insano, tá? Não precisa fazer modificação nenhuma no veículo, basta trocar o traje aqui, tá galera, ó, quem quiser fazer, tudo bem, vai ali ó, tá, por garantia, setinha da direita, tá? Mas depois que saiu lá fora, o veículo já está salvo, tá galera? Então não tem necessidade disso, ok? Olha só, é... cara, insano, 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 tá? Acessórios de capô não vou colocar, acabou, saio da oficina e já está pronto, ok? Muito top, muito insano. Vamos lá, galera, agora vou fazer com este veículo aqui, tá? Vamos lá, setinha da direita. Olha que insano, cara, isso é insano, é loucura, 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 tá? Vou fazer qualquer mudança no veículo também, vou colocar aqui só mesmo a estampa, tá? Venho em pinturas, vou deixar na cor primária aqui, tá galera? É... metais, tá? Aperto o PS ou menu do Xbox, volto pra cá, saio do veículo, tá galera? E acabou, já está pronto, cara. Cara, aproveite pra fazer todos os carros que vocês pretendem fazer, porque a gente não sabe até quando vai funcionar esse Marge Bennis Car to Car, ok? Então, acelerou, tá aí galera. Olha que insano que ficou essa Slam Truck, cara. Olha isso aqui, sensacional, cara. Olha isso, que loucura. Então, galera, muito top, muito bacana. Aproveite o máximo pra vocês fazerem todos os veículos que vocês têm que fazer, tá galera? Porque a gente não sabe mesmo quanto tempo esse glitch vai permanecer. A Rockstar está muito severa com os glitches, tá galera? E ela não gosta de ser jamais desafiada, ok? Então, galera, like no vídeo. É a única coisa que eu peço pra vocês estarem nos ajudando a divulgar o nosso canal por este mundo. Dá uma fora, tá? Sem contar que é o like que nos fortalece e nos engrandece cada vez mais com a ajuda de vocês. Ok? Então, galera, tá aí o método. Aproveite, tá? E não demore pra fazer isso aí. Ok, galera? Tamo junto e até a próxima, se Deus quiser. E a qualquer hora, a qualquer momento, que houver alguma novidade ou não, O canal Capitão Caverna sempre estará trazendo pra vocês. Obrigado. Fiquem com Deus. E até a próxima, rapaziada. Valeu demais, galera. Tamo junto. Tchau, tchau. Tchau, tchau.